E aí, abençoados! Na paz! Tudo certo? Estão na correria aí? Meu nome é Augusto Rocha, sou empreendedor nas ruas, vendo minha bala no semáforo aí. E sou empreendedor na pizzaria, empreendo no CNPJ de outra pessoa, certo? E é o seguinte, eu, cada dia, eu mostro pra vocês a realidade. Eu não fico de história triste. Eu mostro pra vocês que é possível realizar qualquer coisa, mas basta vocês saírem da caixinha, basta vocês saírem do seu conforto, que vocês vão alcançar o que vocês quiserem. É o seguinte, não faça o que eu faço, gente. Que é o seguinte, tem muita pessoa aí, ó, que olha, aí olha só o meu resultado, não vê a correria que eu tô fazendo, certo? Então, Deus abençoa. Deus abençoa quem cedo madruga. E tá na correria sempre, certo? Eu trabalho na pizzaria, gente. Trabalho lá e trabalho na rua aqui. Eu me encontrei na rua. Se encontre empreendendo. É o seguinte, se você nunca ajudou ninguém, ajuda esse canal a crescer, porque você vai estar ajudando muita gente. Porque esse canal, o meu intuito, o meu pensamento, é levar a possibilidade dentro das casas das pessoas. E é possível sim. Eu vou mostrar o meu resultado aí, ó. Eu tô na missão 30 dias pra mostrar pra vocês. 30 dias, o quanto que eu faturei e quanto tempo. 30 dias. Esse é o nono dia. E aí, você já foi algum dia desses? Desses nove? Hoje é o nono dia. Gente, eu tô quase metade da missão. Vai pra pista que é sucesso. Aí, ó. É possível dinheiro andando. É dinheiro andando, gente. Cheguei! Tô na pista! Aqui que eu empreendi, gente, ó. Embaixo aqui, ó. Vê, rapaziada? Ele chegou! Boa, boa! Ele chegou! Cheguei! Aê! Tô na pista aí, valeu, irmão? Então, é o seguinte. Tem muita gente que olha o resultado que eu faço. Não olha a correria. Não olha a hora que eu acordo. Entendeu? Então, é o seguinte. Não veja pelo lado financeiro, não. O dinheiro que eu faço, não. Faça você o resultado. Mete as caras a você. Aí, ó. A possibilidade, ó. Tem perto da sua casa. É só encostar no semáforo perto da sua casa e meter as caras. Que é sucesso. Eu não vou perder tempo, não. Olha o tanto de dinheiro parado aí, ó. Isso é louco. É sucesso, gente. Gente, vou falar pra vocês. Eu tô zoado, hein? Tô gripadão, meu. Saí da pizzaria lá. Esses dias eu tava fazendo frio aqui. E... Aí eu saí sem esquecer a blusa em casa. Aí eu acho que, né? Choque térmico na hora. Garganta. Saí daqui, eu já vou num postinho ali, tomar injeção. Já resolve o problema. Então, faça a sua correria. Sem desespero. Sabe? Não faz pensando no dinheiro não, gente. Porque você não vai arrumar nada. Fica pensando num dinheiro só. É o seguinte, você pensar que já deu certo. É só meter as caras. Só meter as caras. Inicia. Mete o pé na rua pra você ver se não já dá certo. Dá certo sim. É só meter as caras aí, ó. A possibilidade tá aí, ó. Tá no mundão. Basta sair do seu conforto. Eu sempre falo. Vendas é imprevisíveis. Passei cinco faróis, não vende nada. Mas é assim mesmo. Não diz isso, não. Se eu fazer uma venda, realizar uma venda, vender um real, pra mim eu fico mal feliz. Porque em casa eu não tava ganhando nada. Gente, faz 20 minutos que eu tô aqui e não vendi nada ainda. O que você acha que eu tô ligando, gente? O importante é que eu tô aqui, que eu saí do meu conforto e vim meter as caras. Vocês tem que ter isso na sua cabeça. Sair do seu conforto já é maravilhoso, gente. Às vezes, gente, quando não tiver dando certo nenhum, vocês mudam de ponto. Vai procurar outro. Não fica só em um também não, sei lá. Se você não se sentir confortável nenhum, né? Porque às vezes tem isso. Ou não tá vendendo. É o dia. Tem dia. É dia. Venda, vendas é imprevisível. É o que eu falo. Parte pra outro. Não tem problema nenhum. Aí não tem problema nenhum nisso. É só procurar outro, pô. Onde você se sentir confortável, sabe? Mas eu fico aqui, eu fico aqui. De boa. Onde tá funcionando, porque aqui é meu ponto. Eu já fiz meu ponto. Então, pra não chegar a outras pessoas, né? E falar, ó. Pra meter as caras. Entendeu? Essas coisas assim. Mas pra quem tá começando aí, ó. É só caçar outro, pô. Se eu quiser, eu vou lá no outro lado. Não tem ninguém. Se quiser, eu vou. Mas eu não vou, não. Vou ficar por aqui mesmo. Aí, pessoal. Fala pra não desistir. Não desista, não. Meia hora se passou. Eu não vendi nada. Vendi agora, ó. Acabei de vender um metro. Depois de meia hora. Faz parte, gente. Agora abriu os caminhos. E aí, pessoal. O que eu falei? Que abriu os caminhos já. Três metros. Abriu os caminhos, gente. É só não desistir. Continua metendo as caras. Mete as caras assim mesmo. De ser feliz, cara. Aí, ó. Já fiz sete real. Agora abriu os caminhos. Eu falo, pô. É só realizar a primeira venda. Fez a primeira venda. A coisa anda, sabia? Essa era isso aí. Vai lá e faz o teste pra vocês verem. Uma coisa que vocês não podem desistir, gente. Não pode desistir. Aconteça o que aconteça. Não pode desistir. Vocês é mais do que vencedor. Vocês é filho do criador. Vai pra cima. Não desista. É possível, sim. Você pode. Só basta você saber disso. Colocar isso dentro do seu coração. Vai pra pista que é sucesso, gente. Acorda. Acorda. Vai pra vida. Viva. Eu não faço isso aqui pra você mostrar pra ninguém. Eu faço isso aqui pra vocês acordarem na vida. Pra não cometer os erros que eu cometi na vida. De ficar parado no tempo. Porque é possível, gente. É só meter as caras, pô. Eu tô ruimzão, gente. Garganta inflamada. Nossa, eu odeio isso aí. Faz parte, né? Sai daqui e vou lá no postinho lá. Galerinha, fiquei uma hora. Uma hora aí, ó. Eu não tô aguentando. Tô mole, tô ruim. Tô ruim mesmo. Tô zoado. Gripada. Gripada, derruba eu. Minha garganta. Derruba eu. Olha a minha cara. Coloca o raio. O óculos dá uma amenizada aí, ó. Minha cara. Nossa, tô zoado. Mas é o seguinte. Minha parte eu fiz. Foi um degrau. Um degrau do dia subindo. Subi, né? Graças a Deus aí. Olha, ó. Pra quem tá desempregado. Eu só meti as caras aí, ó. Eu só meti as caras, pô. Eu fiz R$8,00. Pra você ver como venda é imprevisível. R$8,00. Tem um aqui, ó. E... Aí, ó. R$8,00 em uma hora. Mas eu não desci, não. Ganhei meu dinheirinho aí, ó. Ganhei o pãozinho do dia. Graças a Deus aí. Eu tinha que vir, porque... Aqui, ó. Encerra aqui. É nove dias. É como um dia, gente. Pelo menos eu vim, certo? E a missão é 30 dias. E bora pra cima aí. Eu tô ruim. Mas é a minha felicidade. O meu sonho é falar mais alto. Você que tá desempregado, ó. É tinha as caras, pô. É tinha as caras que já deu tudo certo. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Se encontre. Empreendendo, gente. Eu não consigo nem falar. Ficou mole. Mas amanhã... Não é com o dia, rapaz. Não é, não. Sucesso. Empreendendo, gente.